Segundo ou, minha galerinha, bom dia, boa tarde, se você já almoçou, tá almoçando, é isso, estamos aqui pra fazer esse quadro semanal que abre alas pra semana, que graças a Deus será uma semana sem Atlético, gente, eu estou feliz, eu não sei vocês, mas eu tô feliz com essa data FIFA acho que ela vai ser legal, acho que ela vai ser importante pra dar uma acalmada nos ânimos, botar as coisas no lugar e tudo mais mas enfim, né gente, o Atlético ontem perdeu pro Palmeiras de 2x0 na Arena da Baixada em um jogo marcado positivamente pela homenagem ao Jackson nosso ídolo centenário, né, que fez 100 anos agora em agosto e veio até a Baixada, ele que mora em Camboriú, veio até a Baixada para receber as homenagens da torcida, que fez um mosaico 3D muito bonito e também teve ali no intervalo do jogo o chute ao gol do Jackson, o Jackson marcou um gol que pra mim valeu por mil, então a gente não perdeu o jogo de ontem, foi mil a dois pro Atlético ontem por causa do gol do Jackson mas foi uma homenagem muito bonita, acho que um dos primeiros bons atos do Atlético Paranaense no ano do centenário foi esse então fica aqui o reconhecimento dessa belíssima homenagem a um ídolo que merece tanto um dos responsáveis aí por Atlético se chamar Furacão, né, ter esse apelido Furacão foi graças ao elenco dele lá em 1949 e ele é o único vivo dessa geração e que legal, que privilégio poder ver ele dentro de campo chutando uma bola no gol, isso realmente foi um dos momentos muito bonitos que eu vivi junto com o Atlético e foi isso que salvou da partida, foi pra isso que eu fui ontem, porque no mais, né, tivemos um jogo aí bem duro de se assistir e perdemos pro Palmeiras, que é um dos maiores times do Brasil não acho um absurdo completo a gente perder pro Palmeiras, o absurdo completo é a sequência que o Atlético tá vivendo, né eu acho que é muito mais por aí, o Atlético fica aí a 4 pontos da zona de rebaixamento, a gente tá em 12º lugar e a gente tá a 12 pontos do G6, então assim, o prato brasileiro foi com Deus, gente foi com Deus e é isso mesmo que a gente tem pra hoje, não tem o que fazer mas a gente repercutiu toda essa questão do jogo na live de pós-jogo de ontem então fiquem ligados, assistam de novo, vai sair shorts, cortes e tudo mais na live de ontem tem todos os detalhes sobre o jogo, quem quiser ver mais comentários sobre isso cola na live de pós-jogo de ontem é, bom, nossos guerreirinhos, depois da derrota contra o Palmeiras estão de folga até quarta-feira, quando voltam a se apresentar para treinar, tá bom, gente? e aí o próximo confronto contra o Vasco, dia 11 de setembro e depois a gente enfrenta o Fortaleza, dia 14 de setembro ambos jogos na Baixada e aí em seguida ainda temos o jogo contra o Racing também lá no dia 19 mas enfim, tem bastante tempo para falar sobre todos esses confrontos a sequência do Atlético no Brasileirão não é das mais fáceis então o Atlético precisa realmente se estabilizar, se reestruturar, fazer alguma coisa sei lá, gente, não sei, agora chegou a hora da torcida entrar com as mandinga é sal grosso em volta da Baixada, é promessa, gente, assim, acho que o que vier deve ser bem-vindo porque realmente a Estação do Atlético no Brasileirão não é das melhores bom, nossos guerreirinhos voltam a treinar na quarta-feira Fernandinho e está na Espanha porque foi se consultar com um médico de confiança dele para dar uma olhadinha aí na lesão dele que é grave a gente ainda não sabe exato o quanto tempo ele vai demorar para voltar qual vai ser a recuperação dele, se ele volta ainda esse ano, só para o ano que vem se vai voltar, se já não vai emendar a aposentadoria tudo isso ainda é um grande ponto de interrogação mas a gente está acompanhando de perto essa situação topa e é isso, galera, hoje tem live especial de mercado, tá? com o Fusca, o Vincenzo, o Thiago Marquezine eu estarei lá comandando os superchats e as perguntas da galera então interagem, participem, venham com a gente vamos falar um pouquinho sobre mercado, sobre janelas de transferência sobre tudo que o Atlético não fez esse ano, né? e essa semana ainda também, mesmo sem Atlético, vai ter programação no Tretz vai ter live, então fiquem ligados aqui com a gente não se esquece de se cadastrar na KTO, usar o cupom Tretz para ganhar 20% de crédito extra no primeiro depósito até de noite, pessoal, tchau!